Olá, a quarta turma do STJ definiu que o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia da covid-19 é verba empenhorável e se equipara às verbas salariais. O relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o CNJ orientou os magistrados a não efetuarem constrições do auxílio para o pagamento de dívidas. O ministro pontuou também que o Código de Processo Civil determina que a penhora do salário só será autorizada no caso de valores recebidos superiores a 50 salários mínimos mensais, quando se destinar ao pagamento de pensão alimentícia e de qualquer outra dívida alimentar. E os músicos da banda Legião Urbana tiveram mantido o direito do uso de marca em apresentações artísticas. Com a decisão da quarta turma, a empresa Legião Urbana na Produções Artísticas permanece com a titularidade da marca e os músicos Dado Villalobos e Marcelo Bonfá, que foram membros da formação original do grupo, podem utilizar o nome Legião Urbana e também fazer uso limitado da marca, não sendo permitida a comercialização de produtos. Já a quinta turma definiu que o critério de diferença mínima de idade prevista na legislação de 16 anos entre adotante e adotado pode ser flexibilizado em prol do melhor interesse da criança e do adolescente. No julgamento, o colegiado considerou que deve ser analisada a realidade concreta de cada situação, avaliando se há, por exemplo, como no caso em discussão, uma prévia relação socioafetiva. O relator-ministro Marco Busi ressaltou que a limitação etária não pode se sobrepor a uma realidade fática. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho